Música Fala traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário Hoje nós vamos a minha última aula aqui do nosso tutorial grátis sobre a plataforma 3 Comas Nesse tutorial aí desde a primeira aula eu tive o objetivo de dar um embasamento melhor sobre esse site Para quem não conhecia nada sobre ele, hoje já sabe como funciona a interface Sabe como criar o próprio robô, entende como funcionam aí as transações Sabe como ter uma conta demo e hoje nós vamos colocar aqui no celular Porque muita gente pergunta, ah dá para usar o 3 Comas pelo celular? Consigo fazer o meu robô pelo celular? Infelizmente eu sei que muita gente nesse momento não dispõe de um computador para fazer as operações Mas 3 Comas tem um aplicativo bem prático, bem dinâmico Que você pode também estar colocando aí os seus robôzinhos para funcionar Claro que, como vocês bem devem saber, a partir do momento que você usa uma plataforma pelo celular A plataforma costuma limitar algumas funções para que fique mais prático O ideal é você assim que tiver acesso a um computador Começar a utilizar mais, criar seus robôs, ver as estatísticas Mas pelo PC mesmo, pelo desktop que é onde você vai ter informações mais completas Mas dá para você se virar tranquilamente inicialmente aí pelo celular, tá bom? Então eu estou aqui no meu painel de controle, minha página inicial do 3 Comas Quando eu utilizo alguma aula que vá ser colocada no celular, pessoal Eu tenho um aplicativo chamado BlueStacks, tá? Você não precisa puxar, você vai ver como se você estivesse olhando o seu celular Mas eu estou aqui no meu computador É esse aplicativo aqui, BlueStacks Ele vai, ele replica, né? O sistema Android aí no seu computador Eu já puxei aqui o aplicativo do 3 Comas Vou acessar a minha conta e explicar para vocês lá as funcionalidades que você encontra do 3 Comas Pelo aplicativo, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, 3 Comas Ele vai abrir, pessoal, exatamente como está no seu celular, tá bom? Tá aqui, fazer login Vou colocar o meu e-mail e minha senha Então eu vou fazer um corte rápido aqui para colocar e-mail e senha, tá? Então, pessoal, coloquei meu e-mail e minha senha Vou dar um submit para fazer o meu login Agora pediu a minha senha do Google Authenticator, tá? Todas as minhas corretoras, pessoal, pelo menos a grande maioria desses sites que são mais complicados No caso onde você deixa investimento, é legal você fazer essa autenticação em dois fatores Você puxa o aplicativo do Google Authenticator Faz lá a vinculação com o aplicativo Toda vez que você logar de um novo dispositivo Ou até mesmo se você deslogar e logar novamente Vai pedir esse código Vou colocar aqui, ó, nesse momento Esse número, pessoal, essa senha Ela se renova a cada minuto, tá? Então podem ficar tranquilos aí que a segurança é muito boa Você entrou agora no celular, a senha vai ser outra Vai ser sempre assim para você ter uma segurança boa no seu aplicativo com seus investimentos Vamos lá, então, pessoal Essa aqui é a Dashboard inicial Aqui você vai encontrar o seu valor total, né? Na sua carteira Spot Lembrando que lá na Binance você tem a sua carteira Spot Tem diversas carteiras, né? Quando você está lá na carteira Earn Onde vai estar o seu investimento em Liquid Swap, em Staking, em Poupança Aqui vai aparecer apenas aquele valor que está disponível Para você fazer o seu Day Trade Para você fazer os seus trades com o Bot DCA É esse valor aqui que você tem lá na carteira Spot Esse valor aqui embaixo é a valorização e desvalorização Que você está aí tendo de um dia para o outro Aqui está o seu portfólio, né? A sua carteira Quando você clica nessa caixinha Vai aparecer a sua carteira aqui de forma discriminada, né? Certinho Qual criptomoeda você tem E qual é o valor dela Quanto você tem dentro da sua carteira Spot, tá? Essa segunda parte São as suas contas que estão conectadas a 3 comas, tá? No momento eu só utilizo mesmo a Binance Caso você utilize a Binance e a FTX Aí você vai conseguir alternar Binance e FTX aqui Como eu tenho só essa daqui que eu utilizo Não preciso ficar alternando contas, tá bom? Essa parte aqui, pessoal Create First Trade Aqui, galera, não é o meu objetivo Fazer Smart Trade no 3 comas Talvez mais à frente eu venha com esse conteúdo Para fazer trade de uma forma diferente Que não seja pelos bots DCA Mas no momento não é interessante passar isso Nós vamos focar apenas Bot DCA Que são esses robôs de criptomoeda Que eu estou ensinando no tutorial Aqui, DCA Bots Eu tenho nesse momento dois ativos aí Aqui vai mostrar o seu saldo total No momento aí, pessoal Nós estamos em fevereiro Dia 1º de fevereiro de 2022 Janeiro foi um mês de queda vertiginosa No mercado geral de criptomoedas E mesmo nessa queda geral Eu ainda tive um lucro de quase 300 dólares Com os meus robôs operando, tá? Hoje foi apenas 1,12 Porque depois dessa queda de janeiro Eu tenho algumas transações lá Que ainda estão esperando uma nova valorização Para eu pegar os lucros, tá bom? Então essa parte aqui vai mostrar as suas transações Quanto você já ganhou E quanto você já ganhou No total do período E quanto você ganhou no dia atual Aqui costuma resetar Às 9 horas da noite, tá bom? Essa parte Top Coins Aqui estão listadas Estão listadas, né? As criptomoedas de acordo com Volume de mercado, tá? O valor de mercado Se você tem aí A Bitcoin nesse momento Primeiro lugar, ó Aí depois vem a Ethereum Tether, Binance Coin, USD Coin, Solana, Cardano Aqui ela está colocada de acordo com o Market Cap, tá bom? O valor de mercado Gainers e Losers, pessoal Aqui vai mostrar qual cripto se valorizou mais E qual cripto está se desvalorizando mais também Essa parte Latest News São as notícias que você pode estar lendo aí Sobre o mercado de criptomoedas Então tudo isso aqui você vai encontrar Na sua Dashboard inicial Indo aqui na segunda parte Você vai ter apenas notícias, tá? Caso você entenda de inglês E goste de ver notícias Tem aqui várias notícias Que você pode estar lendo, tá? Caso você não entenda inglês E quer continuar Quer ler notícias Tem a InfoMoney Tem a Investing Tem diversos sites legais Aí, Portal do Bitcoin Que você pode também estar se atualizando Essa parte você não Provavelmente não vai utilizar muito Essa aqui do meio São as Top 100 criptomoedas no momento, tá? Aqui não está carregando nesse momento Tá vendo, ó? Vamos ver Deixa eu atualizar aqui Nesse momento não está carregando Você pode acessar por aqui também Quer ver, ó Cial, vamos ver É, não está carregando nesse momento Mas o que vai aparecer aqui, galera São as Top 100 moedas Nesse momento aqui Ó, se eu coloco o AL Tá aparecendo Mas eu queria que aparecesse a 100 Às vezes dá esse errinho aí, tá? Quer ver? Eu vou fechar e vou voltar Vamos ver Vou voltar Vamos ver Já vai entrar Porque já está com o meu login, tá? Vamos ver se aparece Depois que eu saí do aplicativo Ó, carregou novamente Venho aqui Top 100 Apareceu, ó Bitcoin E Firm Aqui tem as Top 100 Criptomoedas e Tokens Nesse momento, tá? Até a 100 aí, ó Você vai descendo São todas as criptos aí Que você tem É... Tem valor de mercado Ranqueado até o número 100 Essa quarta parte aqui, pessoal Ficam as suas transações ativas E o histórico do Smart Trading Nós não vamos utilizar nesse momento Nós estamos focando Robôs Que é o que vem agora Clica aqui em um robôzinho Nessa carinha dele E você vai ver todos os seus robôs Nessa parte, tá? Todos os robôs conectados A minha Binance E quanto que eu já ganhei Em cada robôzinho, tá vendo? Ó Nenhum deles aqui Está ativo no momento Porque como é a minha última aula Aqui do tutorial Agora eu vou criar os meus robôs Com as minhas configurações Tudo certinho Para começar os meus Day 3 Agora de uma forma mais É... Aprofundada mesmo, tá? Mas aqui, ó Você vê o histórico Quanto que eles já ganharam, né? E aqui quando você coloca All Deals Você vai ver as transações Que estão acontecendo Nesse momento Tá vendo, ó Devido a queda de janeiro Eu tenho aqui Os meus robôs Nesse momento em negativo Mas isso aqui é tranquilo Depois eu coloco mais Algumas ordens seguras Já está novamente voltando, né? A dar... Depois dessa correção imensa O mercado vem subindo novamente Consequentemente aí Eu vou pegar novamente O Profit nessas transações E vou começar a operar Apenas com os meus robôs Com os indicadores Que eu gosto de trabalhar, tá bom? Vamos montar um robôzinho Rapidinho aqui, ó Clique em mais Exatamente o que eu faço Pelo computador, tá? Mas agora você vai fazer Pelo celular Vem aqui, pessoal Simple Bots, tá? E vamos colocar Long Que aquela coisa Vai trabalhar com um par De moeda E fazendo compras Desse ativo, tá? Aqui, ó Simple Long Vai clicar nele Aqui você vai colocar O nome do seu robô Vamos colocar um exemplo aqui, ó Robô Teste Bitcoin Bitcoin BTC Robotest BTC Isso você vai estar fazendo aí Pelo seu celular Minha conta É a Binance Vou colocar o par aqui, ó Vamos colocar a D-Pair Aqui BTC Eu quero que trabalhe com o SDT Aqui eu vou colocar O meu BTC Vamos achar o BTC Aqui, ó Vamos colocar qualquer outro aqui, vai Vamos colocar o BTC Que é o que o pessoal mais Mais conhece mesmo Aqui, ó BTC Vou dar um cheque nele aqui, tá? Agora eu venho aqui e volto Deixa eu voltar aqui Select Pair Beleza Já estou com o BTC Trabalhando em um SDT Vou para a Next Próxima página Aqui, qual vai ser o meu valor de ordem inicial? Vou deixar 10 dólares Pelo celular, pessoal O padrão vem Market, tá? Isso é uma mudança Quando você está no seu computador Ele vem com Limite Aqui no celular vem com Market Eu sempre passo para Limite Aqui Aqui nós estamos já também Com um indicador Do Panorama É o Trading View Buy or Strong Buy de um minuto Você pode retirar E pode colocar uma outra condição Que você queira Quer ver, ó Vamos colocar aqui Panorama Você pode colocar para abrir um trade O mais rápido possível, tá? Ou escolher qualquer um desses indicadores Que vai vir no meu conteúdo mais avançado Que eu vou explicar um por um Vou deixar no Panorama mesmo Vou colocar 5 minutos Strong Buy Vem aqui Strong Buy Beleza Ele vai abrir um contrato Utilizando esse meu indicador aqui De Panorama Trading Comprar forte de 5 minutos, tá bom? Aqui, Next agora Agora nós vamos mexer com as ordens seguras A mesma coisa da aula 2, tá pessoal? Safety Order Size Qual vai ser o tamanho da ordem Que você vai utilizar O valor da sua ordem segura? Ou deixar 10 dólares também Size Scale Pessoal Aqui nós vamos colocar A questão do Martingale, né? Qual vai ser aí o seu próximo Martingale? Você vai entrar com 10 dólares Na sua ordem segura Primeira A partir das suas próximas ordens seguras Vai estar fazendo sempre vezes 5%, tá? Você tem essa ordem inicial A sua próxima ordem segura E depois a fazendo sempre vezes 5% da sua última ordem segura, tá bom? Esse Price Deviation aqui Aquele desvio Vamos colocar que seja aqui 2% Que nem eu coloquei lá na Lá na Lá na segunda aula Price Deviation Step Scale Aqui é aquela coisa Toda vez que sua ordem Desvalorizar 2% Você vai entrar com uma ordem segura A sua ordem segura Vai quando tiver um novo desvio De 2% de prejuízo Mais 20% ainda De desvio Ele vai fazer a sua nova ordem segura Aí toda vez que desviar 2% Mais essa escala de 20% Ele vai entrar com uma ordem segura A mesma coisa no computador Aqui Max Safety Orders Que você vai colocar Quantas ordens seguras no máximo Você quer que o bote faça Aqui você pode colocar 8, 6 Vai depender da sua banca Que eu já expliquei como funciona Sempre lembrando que caso Suas ordens seguras Sejam todas completadas Vai, você tem apenas 3 ordens seguras No seu robô Só que já chegou a completar Essas 3 ordens Não tem problema Você vai lá no seu robô Na sua transação E edita ele No momento que está a transação em aberto Você pode pegar de 3 ordens seguras E aumentar mais uma Para que você tenha Mais uma oportunidade De trazer o seu preço médio Novamente para perto do seu profit E aqui O Max Active Safety Orders Quantas ordens seguras Você quer abrir ao mesmo tempo Eu acho necessário Apenas uma por vez Tá bom? Aí dá um Next Aqui você vai colocar O seu Stop Loss Se você quiser Aqui o seu Take Profit Nessa parte Deixa 1% aí Ou da forma que você quiser Coloca aqui do volume Tá pessoal? Para você quando Precisar colocar ordens seguras Quando você pegar o seu Take Profit Ele vai ser em cima Desde a soma da sua ordem inicial E todas as ordens seguras Que você precisou utilizar Aí você dá novamente um Next Essa parte avançada Não precisa mexer nada Tá bom? Dá um Dane aqui Beleza Bot criado Quer que ele comece a trabalhar? Sim Dei um Start aqui Pronto O bot já está ativado E assim que tiver Uma ordem disponível De acordo com aquele panorama Lá de 5 minutos Strong Buy Ele vai fazer uma entrada Lembra que eu falei Que se você colocar Três ordens seguras E elas serem Completadas Você quer? Vai Poxa Eu estou vendo que o meu valor Se distanciou muito Do meu preço médio Eu quero colocar aqui Pelo celular Mais uma ordem aqui Mais uma ordem segura Tá vendo? O robô ia fazer Uma entradinha Só que eu estou Sem fundos em um SDT Nesse momento disponível Para que seja Efetuada a entrada Aí você pode vir aqui Audios Tendo o seu valor disponível Clica aqui FTT É o meu robô Que trabalha aí FTX e o SDT Se você está vendo aqui Nesse momento ele está Desvalorizado aqui Eu estou com menos 6% Estou com prejuízo Eu tenho aqui Quantas ordens ativadas Aqui eu tenho Uma ordem ativada Eu já utilizei duas Digamos que eu esteja Utilizando aqui Eu tenho 3 utilizadas De 9 Vai que eu tivesse 3 de 3 Eu poderia clicar aqui E aumentar a minha Ordem segura Tá bom? Você pode tanto clicar aqui Quanto aqui embaixo No edit Você vem aqui Já aumenta aqui também Pode colocar um stop loss Isso vai servir Apenas para essa Transação em específico Tá? Não vai alterar A configuração Do seu bot Por um completo A próxima vez Que o bot entrar Ele vai pegar As configurações Iniciais Que você configurou Aqui você está Configurando Apenas A transação em específico Aí você pode ficar Mais tranquilo De colocar Mais ordens seguras Aqui Que não vai influenciar Na sua próxima entrada Beleza? Então é isso pessoal Uma coisa bem Opa aqui não Não vou fechar Porque eu não quero Levar Fechar com prejuízo FTT Acho que foi O par cambial Que eu peguei Lucro hoje Que ela teve Teve aí uma Uma alta Acabei pegando Lucro nela Mas é isso galera Bem simples também Bem fácil De você utilizar Três comas Aqui pelo celular Claro que Pelo computador Você tem Bem mais opções Bem mais Funcionalidades Que você pode Estar observando Tá bom gente? Então é isso galera Caso aí Você tenha gostado Dessa videoaula Também Clica aí No curtir Caso não seja inscrito Já se inscreve aí Essa provavelmente Foi a última aula Aqui Desse tutorial Completo Porque já finalizou Como celular Já passei Todo esse embasamento Que vocês precisavam Já finalizei Agora Para você conseguir Utilizar Aí no seu aparelho Também E é isso aí galera Agora eu vou trazer Mais conteúdos Esporádicos Aqui para o canal Fazendo detalhamento De certas funções Tá bom? Então é isso aí galera Espero que vocês Tenham gostado Desse tutorial Deixem aí o feedback De vocês aí Nos comentários Caso não seja inscrito Se inscreve aí também Vai ter o conteúdo Avançado De três comas Também lá no Trader Consistente Que é onde vai ter Os meus bots Com configurações Mais avançadas Com indicadores Mais avançados Questão de RSI QFL Panorama de Trading Para que o bot Não fique abrindo Sempre uma ordem A qualquer momento Tá? É interessante Que você aguarde Ou uma queda Ou uma correção Ou que você consiga Surfar aí Naquela alta Do mercado Tá? Aí isso aí Você vai definir Lá nos indicadores Beleza pessoal? Então Grande abraço A todos aí Qualquer dúvida Que vocês tiverem Deixem aí nos comentários Até mais Tchau Tchau